O web 12 Pão de açúcar E o santo do mal O web 12 O web 12 Flap 40 Olha o negócio do flap Foi para o pão de açúcar Pão de açúcar Olha a praia do Flamengo A cabeça é a praia Quer dizer, não tem A cabeça é a praia Olha A cabeça é a praia Obrigado. Obrigado. Pouso bom. Pouso bom. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Cidade Maravilhosa. São meio de rádio e com outros horários locais. Para a sua segurança de todos, uma roupa em varia-concentrales, com os equipos de segurança abdelados até a parada total da aeronave. Enquanto os avisos de apertar cintos estiverem ligados. Solicitamos cuidado especial ao retirar a bagagem de mão dos compartimentos de superfície. O mar e utilizar telefone em seu baile não será permitido... Tenta a aeronave e o terminal de passageiros. Parece quanto eu fumo. Tenta a aeronave e a gente agradece a sua presença deste povo e esperar a rede de festa. Todos. Web, boa tarde. 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 .... Há!! Lá, os seus amigos. Há um novo dia. Vá um novo dia. Há um novo dia. Há um novo dia. Vamos ver um terrobo estacionado. Demonstra. Obrigado. 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 São palhaços caras aí. É só a tripulação, cheque de potes. Entrando. Caraca!